Toyota RAV4 2023, esse aqui é o maior e mais luxuoso SUV que a Toyota oferece no Brasil E olha que linda que está essa unidade nesse branco com os detalhes em cinza Incluindo as rodas aro 18, olha só, e a grade dianteira, olha que massa Além disso, a gente tem aqui o símbolo da Toyota com esses detalhes em azul O que demonstra que esse carro aqui é um híbrido A RAV4 é oferecida em versão única no país Todas elas são essa versão de acabamento aqui com motorização híbrida No caso, um 2.5 que trabalha em conjunto com três motores elétricos A potência combinada é mais ou menos 222 cavalos O motor a combustão gera 178 e as três baterias 120 Só que somando os três motores, a gente chega a mais ou menos 222 cavalos Porque tem uma leve perda, né? Mas cara, dá uma olhada porque esse carro é imponente Olha isso, como eu disse, é o SUV mais luxuoso que a Toyota oferece no Brasil Por isso, bora dar uma olhada no porte do carro Olha só, como eu disse, aqui no branco Com os detalhes em black piano Bastante detalhe também em cinza Olha que legal E também vamos dar uma olhada no espaço do bagageiro que é bem generoso Eu estou com a chavezinha por aqui Aqui protegida por essa capa em alcântara Olha só, que legal, que massa A parte externa em borracha e a proteção em alcântara E deixa eu abrir o bagageiro que funciona de forma elétrica Ele faz esse barulho para alertar que ele está levantando Para ninguém ser atingido, né? Mas dá uma olhada no tamanho do espaço traseiro A gente tem essa capa aqui que pode ser facilmente retraída Olha que legal, que dá para dar mais privacidade E olha o espaço desse bagageiro Olha isso Essa é a vantagem da gente ter um SUV desse tamanho Aqui embaixo o carro conta com step Então tem step E cara, de verdade Para quem quer um SUV grande e luxuoso Essa é uma belíssima opção Olha o tamanho desse bagageiro Deixa eu fechar a tampa agora Também funciona de forma elétrica Faz barulhinho, como eu disse, para avisar que ela está fechando Ninguém se é pego desprevenido A gente tem desse lado o local para colocar gasolina Porque esse carro não é um plug-in hybrid Ou seja, ele não precisa ser conectado na bateria O próprio motor a combustão e a frenagem acabam reabastecendo as baterias Ou seja, esse carro não precisa ser plugado na tomada É um híbrido, mas não precisa ser plugado na tomada Deixa eu agora mostrar para vocês o espaço dos bancos traseiros Olha só Aqui também é bem generoso Olha que legal E aqui a gente já consegue ter uma ideia do acabamento da RAV4 O interior do carro é basicamente em couro Como vocês vão observar Como eu disse, esse aqui é o SUV mais luxuoso Que a Toyota oferece no Brasil Além disso, a gente tem o teto panorâmico duplo Olha só Os tetos solares duplos, melhor dizendo Depois eu mostro para vocês o funcionamento O que também é um visual muito legal Visto da parte externa Aqui no centro, um console O carro é um 3 lugares Mas quando baixa o console, a gente fica nessa opção 2 lugares Fica de verdade mais confortável Aqui atrás, a gente tem saídas de ar dedicadas para os bancos traseiros E as tomadas Duas tomadas USB-C por aqui Ou seja, ninguém vai ficar sem bateria Andando aqui atrás da RAV4 Mas agora, bora dar uma olhada na dianteira do carro Vou dar a volta por aqui Enquanto isso, vocês deem mais uma namorada no visual desse monstro Olha que massa E bora sentar no banco do motorista Para olhar esse carro em mais detalhes Antes disso, deixa eu só mostrar para vocês O acabamento dos bancos E o design dos bancos Aqui todo em couro, conforme eu comentei E mais uma vez O detalhe do teto Que ajuda a ampliar a sensação de espaço interno E como eu disse, o acabamento é todo, todo, todo couro Olha só Olha que massa Deixa eu sentar agora na RAV4 Mais uma vez A gente é recepcionado por um volante com acabamento em couro Como eu disse O couro manda no interior desse carro E deixa eu encostar a porta E acordar a RAV4 Chave no bolso Chave de presença É só apertar esse botão Pronto Ela ligou silenciosa Porque ligou só com o motor elétrico Estou botando o banco mais para trás aqui Para a gente conseguir olhar melhor o painel Olha que legal O banco funciona de forma elétrica Como vocês estão conseguindo escutar E a gente é recepcionado por um painel bem moderno Para começar A gente tem a tela de 8 polegadas Olha só Em HD Sensível ao toque Então a gente tem a navegação A navegação A música Telefone Esse carro também já tem Apple CarPlay e Android Auto E as informações do veículo Esse gráfico aqui eu acho bem legal Porque ele demonstra como é que está o uso energético do carro Se a motorização está sendo utilizada Se está sendo utilizada a bateria Se nesse momento que a gente não está fazendo nada O carro está basicamente em stand-by E então tu consegue a toda hora controlar Da melhor forma possível Se tu está usando ou não a bateria Se a bateria está sendo recarregada Se ela está sendo utilizada para aumentar a potência Isso dá muita noção do que de verdade está acontecendo no carro Por exemplo Se eu acelerar agora Olha só Vou acelerar aqui embaixo Vocês vão ver Ligou o motor a combustão E ele vai demonstrar O motor a combustão Que está utilizando energia Então quando está andando Isso fica bem mais claro A gente consegue saber Quem está jogando energia para cada eixo Se o motor a combustão está carregando a bateria Se a bateria está jogando energia para os motores Então tudo aqui tu consegue visualizar Como é que está a gestão E te dar mais controle Então cara Quero carregar a bateria para poder usar o modo EV Tu vai percebendo quais os movimentos Você precisa fazer dentro do carro Para isso acontecer Ou seja Vou utilizar mais o freio Menos o freio Vou dar mais pedal Menos pedal Então tu consegue adaptar o seu modo de direção Ao seu objetivo Ah não O meu objetivo é até a bateria cheia Então eu vou dirigir de uma forma Não O meu objetivo nesse momento É ter um máximo de potência Então vai utilizar tanto o combustão Quanto os motores elétricos Você vai ajustando como você dirige Aos seus objetivos Legal né E esse gráfico ajuda demais Esse carro tem três modos de condução O modo normal Que é o modo que está agora Então por isso que a gente está vendo aqui no azul Se eu colocar para a esquerda Ele ativa Coloquei para a esquerda Ele ativa o modo eco Já mudou a visualização por aqui Se eu colocar para a direita Ele ativa o modo sport Já ficou vermelhinho Apertou Volta para o normal E a gente também tem o modo EV Que nesse momento ele não está disponível Porque a carga da bateria Como vocês estão vendo aqui Ela está fraca Mas a gente também tem o modo EV Que ele vai rodar só com as baterias Mas como eu disse Esse carro não é um plug-in hybrid O motor a combustão A frenagem E etc É que vão carregar as baterias Então tem uma linha de aprendizado Para gerir isso da melhor forma possível E tornar o carro cada vez mais eficiente Mas é isso aí Então como eu disse Eco Verdinho Sport vermelho Apertou modo normal Logo acima A gente tem o freio de mão eletrônico O Auto Hold Aqui um local de carregamento por indução Olha só Mas também tem uma tomada USB aqui atrás E uma tomada 12V Logo ao lado O controle do câmbio Olha só Também com acabamento em couro Que aliás couro é o que manda nesse interior Com o parking A ré O neutro O drive E o modo S O modo mais esportivo Onde consegue fazer as trocas de marcha Utilizando A manopla de câmbio Ou Também pode utilizar As borboletas Que estão aqui Atrás do volante Olha só Aqui a gente tem Essa tela parcialmente digital Então O centro dela é todo digital É uma tela Mas a gente mantém Esses detalhes analógicos Esse aqui é mais um controle Que vai te ajudar a gerenciar Como é que a energia do carro Está sendo distribuída Ou seja Quando o ponteiro estiver lá no alto Quer dizer que está usando O máximo de potência Quando estiver aqui embaixo Quer dizer que está andando O modo mais ecológico E aqui embaixo Onde as baterias estão sendo carregadas Então Isso aqui também vai te auxiliar A controlar A distribuição energética Do carro Se está usando combustão Está usando as baterias Ou está recarregando as baterias Muito legal Para utilizar em conjunto Com esse gráfico aqui Aqui no centro Como eu disse Essa tela 100% digital E do lado A gente tem O mantenho analógico Do combustível E da temperatura Do carro Então Ele tem esse visual Bem moderno Mas mantém Alguns detalhes Que a gente já está acostumado A ver Nos Toyotas Aqui no centro A gente tem os controles Do ar condicionado Como vocês podem observar Com a tela digital Mas ele mantém Os controles físicos O que eu acho Um acerto bem grande Eu acho muito ruim Quando transfere A climatização Para dentro do multimídia Que tem que ficar procurando Para aumentar E abaixar A climatização Aqui está fácil O cara consegue fazer De forma intuitiva Logo abaixo Para desligar o controle de tração Botão para desligar O controle de tração E o botão do aquecimento Dos bancos Porque sim Esse carro tem aquecimento Dos bancos dianteiros Legal né Então aqui está desligado A gente tem o modo low E o modo high Que vai esquentar mais Então Vou deixar desligado Agora que está Bem quente No dia de hoje Indo para a porta A gente tem as memórias Olha só São duas memórias Para o banco do motorista Então até duas pessoas Conseguem utilizar O mesmo carro Com tranquilidade E logo abaixo Os controles Dos retrovisores E dos vidros elétricos Olha só Outro detalhe Muito interessante É esse acabamento Em marrom Que a gente tem Pelo carro Marrom bem escuro Até puxado para um vinho Olha que legal Olha que massa Aqui dois porta copos E esse mesmo acabamento Se repete Nesse porta objeto Iluminado Por aqui Olha só Mas é chegada Está visto Em detalhes O interior Da RAV4 Então diz para mim O que vocês acharam Daquela que é O SUV O maior E mais luxuoso SUV que a Toyota Oferece Para o Brasil Está ou não Está aprovado E mais luxuoso Então diz para mim E aí Obrigado.